Eu vou ensinar você, sim, eu vou ensinar você do jeito mais fácil, eu peço para você ver todo o vídeo, para não pular o vídeo, para por vezes não fazer perguntas sem antes ver o vídeo, porque às vezes fazem perguntas e não viram que a pergunta que você está a fazer já está no vídeo. Em baixo, na descrição eu vou deixar todo, como eu trabalhei, os produtos que eu usei, quanto eu gastei, isto é uma pequena sala, tem 10 metros, 10 metros quadrados, eu depois vou deixar na descrição todo o material que eu usei. Vou fazer o efeito madeira mais fácil que existe, isto é um piso de porcelanato, mas é um porcelanato muito simples e a pessoa quer fazer algo mais bonito. E eu vou fazer para ensinar você, eu só peço, por favor, siga todo o vídeo que eu vou fazer todo o passo a passo e você vai compreender e vai fazer igual como é fácil. Vou trabalhar com argamassa branca AC3, que é chamada argamassa de porcelanato, na Europa, por exemplo, eu estou no Brasil, mas eu sou de Portugal e não se fala muito argamassa, fala-se mais cimento de cola, no caso cimento de cola, do porcelanato. Vou mostrar já aqui as minhas ferramentas que eu vou trabalhar e vou mostrar um porcelanato que eu tenho aqui, que eu fiz aqui antes de eu fazer no piso, que eu vou fazer mais ou menos assim, para você ver como cola bem. Não precisa de nada mais, é só esta argamassa, eu vou falar o que é que eu vou usar para dar a cor da argamassa, vou falar tudo isso na descrição aqui em baixo, depois você vai ver tudo. Por favor, siga todo o passo a passo, eu vou mostrar como é que está a sala, as pessoas também por vezes me falam, se fizer um pedaço, como é que faz para depois seguir, para não ter emendas, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então aqui eu vou mostrar, aqui por exemplo, tem um móvel, tem um móvel, eu tive de desviar porque eu vou fazer este pedaço aqui no piso, eu já marquei aqui, porque este aqui mais cedo para fora, eu fiz aqui um risco, mas isso não ligue, isso é um, não tem nada a ver com, é, tem a ver, mas isso é um gabarito que eu nem vou perder tempo aqui a explicar. Eu já fiz, já medi a medida das tábuas, normalmente uma tábua é 20 centímetros, mas eu aqui fiz as contas, a contas iria dar aqui na largura e eu fiz 14 tábuas, então eu fiz tábuas 17 centímetros, mas isso, o tamanho e a medida das tábuas, cada um escolhe a medida que quer. Então, as pessoas às vezes me perguntam, se fizer um trabalho e, por exemplo, não terminar, no caso aqui, eu vou mostrar aqui o piso, isto é tipo um xadrez, vou mostrar que aqui tem um sofá, então, o sofá é pesado e quase não cabe nas portas, E aqui tem este móvel, o que é que acontece? Eu vou ter que fazer isto em pedaços. Ai, como é que você faz? As pessoas sempre me perguntam, como é que eu faço para não ficar conhecido onde você terminou e depois vai começar de novo no outro dia, no caso de ser uma casa grande? Então, você mede e você põe uma fita. Eu aqui não tinha muita fita azul, então coloquei uma clara e puse a azul para se ver aqui melhor. Em volta aqui também puse uma fita para não sujarem ali o rodapé. As ferramentas que eu vou usar, a vassoura velha, lembrando, trabalhar com vassoura, eu fui o primeiro na internet a fazer trabalhos com vassoura. Eu me orgulho de falar, eu fui o pioneiro a fazer efeito madeira com vassoura velha. Eu depois vou trabalhar também com este pano, depois vão ver. Quando eu for trabalhar para fazer a divisão das tábuas, sempre tenho um esquadro, trabalho com a desenpanadeira com espátula e vou fazer as divisões das tábuas com uma faca, porque eu quero fazer junta seca para ficar um risco bem pequeno. Sempre vou trabalhar com esta régua e acho que por agora é tudo. O muito importante é isto. Eu sei que um saco de argamassa dá para mais ou menos 3 metros e meio. Então eu já medi aqui, vai terminar aqui, quando eu deixo, antes de secar, tiro as fitas e depois sigo em frente. E as pessoas me falam, e depois quando você for a pintar e não sei o que, pode andar por cima, porque esta argamassa de um dia para o outro fica bem seca. Eu tenho que fazer isto. Porquê? Porque eu vou mostrar de novo. Tenho aqui o sofá e tenho aqui este móvel muito pesado. Então, eu tenho que trabalhar desse jeito e você também. Mas, vou falar de novo, sempre que colocar estas fitas, que tenha que fazer um trabalho por 2 ou 3 vezes, tem que ter fitas. Mas, também, uma fita destas custa 9 reais, tem 50 metros, dá para muita coisa. Que é para fazer um trabalho bem feito, para não se ficar a conhecer os acabamentos, onde é que terminou e onde é que vai começar de novo. Mas, eu vou explicar isto ao longo do vídeo. Só peço, só peço, que você siga o vídeo, não pule o vídeo. Você vai aprender todo este trabalho e vai ficar muito, muito, muito bonito. E eu faço com muito amor para você. Vamos lá, pessoal. A argamassa, como é que chegou nesta cor? Num saco de argamassa de 20 kg. Eu vou mostrar a textura. A textura é como se estivesse para assentar um piso. Como é que chegou nesta cor? Num saco de argamassa branca de 20 kg. Eu coloquei 50 gramas de pó xadrez marrom e 50 gramas de pó xadrez amarelo. E deu esta cor, um marrom claro. Como fala em Portugal, um castanho claro. Com a argamassa em Portugal também se fala mais cimento de cola, já falei isso. Agora, o que é que eu faço? Com a desenpanadeira. É normal aqui, já deixei ficar uns 15 minutos, mais ou menos. É lá a sentar assim um pouco. Agora eu tenho um balde com água, para vir com a desenpanadeira molhada. Está a ver bem ainda, está? Está. Com a desenpanadeira molhada. Você vem alisar. Tanto vai para um lado como para o outro. Tenho que pôr a minha cabeça aqui na frente. Mas é assim que funciona. Eu tenho que mostrar que esta parte é a mais importante, não é? Com a desenpanadeira molhada. Mesmo que não fique bem direito, bem certinho, não faz mal. A vassoura, depois, a parte final, a parte final, vai acertar mais um pouco, ó. Você pode vir para um lado ou para o outro. Coloca a argamassa no chão, no chão ou na parede. Esta argamassa, você pode fazer no piso, no contrapiso, na parede. Só não pode estar a saltar, a saltar a tinta, não é? Aqui, ó. Esta é o toque, mais ou menos, que sempre vai ter que dar a argamassa. Começando para assentar piso. Aqui está a saber se ela vem assim. É porque a desenpanadeira está suja. Não pode estar suja. Tem que estar sempre limpa. Ó. Desenpanadeira limpa. Desenpanadeira limpa. Trabalho mais bonito. Ó. Esta é a parte. Agora eu venho aqui. Aqui deixa secar uns 15 minutos também. Depende do tempo, como dá, se está calor ou mais coisa. Agora eu venho aqui com a vassoura. Vassoura. Vassoura velha, ó. Fazer o risco da estábua. Ó. Bem devagar. Bem devagar. Ó. O interesse é que nenhum risco fique igual, né? Um mais fundo, outro mais claro. Ó. Ó. Esta é a parte mais importante. Ah, mas você faz. Passo. 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 O mais importante deste trabalho é você fazer com vassoura. E eu vou falar de novo. Podem mil agora fazer este efeito. Mas quem começou na internet a fazer este trabalho com vassoura, fui eu, chamado José Sardinha, portuga. Fui eu. Tenho o maior orgulho. Tem pessoas que tiraram o sarro de mim, quando eu comecei a fazer este trabalho. Ó. Ó. Dá para ver, né? Eu vou parar. Vou deixar secar mais um pouco. Para eu depois mostrar como é que eu faço os nós. Né, pessoal? Aqui, por exemplo, você vê que secou um pouco. Sempre tem um borrifador. Borrifa um pouquinho. Água ao lado. Sempre para a vassoura estar molhada, né? Eu abri a vassoura, ó. Ó. Funciona assim, ó. Você abre a vassoura. Por risco, nenhum ficar... Eu já fiz o risco, né? Mas estou a mostrar. Para nenhum ficar certo, ó. Agora eu vou fazer um nó, ó. Você faz assim com a vassoura. Ó. Ó. Pequenos nós, viu? Ó. 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 Viu? Assim bem pequenos. Se você quiser fazer maiores, o que é que você faz? Você borrifa mais um pouco. Porque aqui já secou um pouquinho. Ó. Vê? Só para ver, ó. Para ver o que é que esta vassoura faz. Vai ser umas tábuas bem rústicas. Bem, ó. Agora eu vou desligar e vou passar a outra fase. Agora aqui é a outra fase. Secou um pouco. Mas eu acho que já secou um pouquinho demais. Eu tenho o borrifador. Mesmo que não seca-se um pouquinho demais, sempre é melhor depois no final. Assim, nesta fase, de ir com o borrifador. Desempanadeira molhada. Ó. Só para baixar aqui. Ó. Esta é a fase que você está a fazer, a dar todo o molde às tábuas. E eu quero muito. Você aprenda. Sabe porquê? Porque isto é muito bonito. Esta é a tábuas. Muito bonita. Ficasse um pouco seco. As tábuas parece que ficam assim meio que arrepiada, não é? Imitar aquela madeira velha. Deixa eu ver se a minha cabeça não fica aí na frente. Ó. Os nós. Os nós que eu fiz. Vai ficar conhecido, mas vai ficar. Mais baixo, não é? Para também não pegar ali sujeira. Em alguns lugares. Por isto, mais fundos. Em outros lugares. Qualquer coisa, vou ver para de novo, ó. Em outros lugares, menos fundos. A desempanadeira deixa vir bem devagar. Bem devagar, ó. Muito fácil. Este serviço eu vou fazer e vou falando. Pode fazer. Em cima do azulejo do seu banheiro. Quer pôr um efeito de madeira e não querem Fazer poeira e não quebrar nada. Arga massa AC3. Você faz direto. Aqui é a entrada para um banheiro. Agora vou fazer em tudo, não é? Mas já mostrei. Como é fácil fazer isto, ó. Mas os pedaços estavam mais direitos. Mais lisas. Se você puxar carga, mas assim meio... Meio seca. Fica assim meio que a madeira parece que é arrepiada, sabe? Mas é mesmo a imitar aquelas tábuas velhas. Que antigamente se via por aí em escritórios até de doutores. Aquelas madeiras no chão, não é? Agora vou parar aqui. Vou fazer tudo. Depois venho fazer os riscos da divisão das tábuas. Aqui não tem nada a saber. Eu já tirei um pedaço da fita crepe, não é? Ó. Vai tirar sempre a puxar para este lado. Não vê? E não mexe mais. Vai deixar assim até amanhã. Ó. Não mexe. Aquelas lá encostadas no rodapé. Eu vou deixar aquelas fitas. Quando tiver o trabalho bem seco. Eu vou com o estilete. E corto. E é mais fácil de fazer. Agora estas aqui. Tem que tirar. Quando ainda tiver meio seco. Quebrou algum pedacinho. Não tem problema. Fica assim como está. Sempre a tirar. Sempre a puxar. Para este lado. Para não quebrar. Sujou. Deixa ficar. Porque isto quando seca. Depois sai muito bem. Vamos lá pessoal. Aqui. Está seco. Mas é. Está meio seco. Não está seco totalmente. Né? Eu deixei passar algumas horas. Às vezes é de um dia para o outro. Depende de como está o tempo. Né? Eu já marquei aqui as minhas tábuas. Eu podia arriscar. Com um prego. Com uma chave de pendas. Mas eu quero arriscar. Com esta faquinha pequena. Que eu quero fazer como sendo junta seca. Quase a não se notar. Então. Eu já tenho aqui a minha régua. Vou tentar. Para que isso veja bem. Né? Isto não tem nada que saber. Mas às vezes tem pessoas que não sabem. Né? Você vê. Eu já tenho aqui. Fiz aqui umas marcas. Da largura das minhas tábuas. Estas tábuas. Eu deixei. Com 17 centímetros. Mas normal. Uma tábua. Normal. As tábuas. É com 20 centímetros. Ó. Já deixei. Eu agora até peço desculpa. Como eu já vi. Como é que eu arrisquei. Eu vou arriscar por este lado. Que eu não sei porquê. É jeito melhor. Mas é igual. Eu tenho aqui a marca já. Vê se eu não falho. Não é? Encosto na parede. Para ser mais fácil. Segurar a régua. E vou para fora. Agora vou por este lado. Com faca. Mas é porque. É uma jeito melhor. Mas você já viu. Que a outra. Fiz para o outro lado. Não tem nada que saber. Ó. Encosta na régua. Ali. Saiu um pouco para fora da régua. Mas não faz mal. Agora. Aqui é muito importante. Tem que mostrar esta parte. Vou girar aí da frente um pouco. Eu medi aqui. A porta. Não é? Eu sei. Tem 80 centímetros. Eu sei. Que aqui. Dá 40 centímetros. Não. Perdão. A primeira. Da entrada da porta. Eu deixo inteira. Mas isso vai de cada um. Não é? A primeira. Eu deixo inteira. A segunda. Eu. Vou cortar aqui. Ó. Está a saber aí. Não é? Está a saber aqui. Como eu fiz. Agora. Eu vou tentar fazer as réguas todas com 80 centímetros. Portanto. Desencontradas. Não é? Aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar lá. Mas isso é uma coisa que qualquer pessoa sabe. O importante é o risco. Não é? Agora. Como é que eu continuo os riscos. Eu vou pôr aqui. Mais para cá. Tem nada a saber. Eu agora. Já nem preciso. De medir. As tábuas. Não é? Eu encosto aqui a régua. Encosto aqui a régua. Não é? E sigo. O caminho. Sigo o caminho. Aqui. A mesma coisa. Eu encosto a régua aqui um pouco. Não preciso estar a medir. Não é? É. Aqui eu vou perder um pouco de tempo. Mas eu tenho pessoas que me pedem. Como é que eu faço os riscos. Então. Eu não escondo nada de ninguém. Aqui dá para ver. Não é? Agora eu vou aqui. Meço. 80 aqui. Vou medindo. Tem nada que saber. O mais importante. Está aí. A medida das tábuas. Você é que vai escolher. A medida do comprimento e da largura. Eu não quero muito. Em todos os meus trabalhos. Nunca deixo as tábuas do mesmo tamanho. Porque isto é como sendo uma coisa de demolição. Nunca nenhuma é do mesmo tamanho. E é isso que eu quero mostrar para você. E aí pessoal. Isto é mais uma fase. Eu falei que ia mostrar como é que eu coloco as fitas. Por exemplo. Aqui eu tinha quebrado um pedaço. Então para depois dar certo. Quando eu colocar deste lado. E cobrir aqui este pedacinho. Como aqui por exemplo. Aí eu faço aí essa ginástica aí. Com coisa. Então. Estou a mostrar. Eu trabalho assim. Sempre meço. Para ficar tudo certinho. Porque aqui. Como eu já mostrei. Tem sofá. Tem tudo aqui a empatar. Então eu tenho que trabalhar assim. Mas o importante é isto. Para depois. Eu agora vou colocar argamassa. E não vai-se ficar a conhecer. Porque eu coloquei a mesma medida. De pó xadrez na argamassa. Para dar tudo certo. E você. Já é inscrito. Então. O que eu estou a ensinar para você. É como sendo um curso. Totalmente gratuito. O que é que eu peço. Para você me ajudar. Que dê aquele like. Que se inscreva. Não paga nada. E compartilhe. Se gostou. Se gostou. Deixou o like. Se não gostou. Pois. Não vai deixar um like. Quando não gostou. Mas eu. O que eu falo. Não escrevo nada. É o que me vem na cabeça. Que Deus manda eu falar para você. O trabalho que eu estou a fazer. É com muito amor. Estou a tentar. Fazer algo. O mais simples possível. Para você aprender. Para você fazer. Gastar o mínimo possível. Com uma coisa que fica muito bonito. Aqui eu vou falar. Porquê que eu uso argamassa AC3. Porque é branca. Porque é mais fácil dar a cor. Porque. Ah. Porquê que não usa da outra AC2. É quase o mesmo preço. Dependendo da sua religião. É quase o mesmo preço. E às vezes também tem AC2 branca. Não é? Mas isso. Não vou perder tempo a falar isso. Eu uso AC3. Porque. Para colocar no piso. A melhor argamassa. Que eu. Que eu acho. E tenho a certeza. Porque não é à toa. Que eu estou aqui a falar. É AC3. Porquê que eu uso branca? Porque. É mais fácil. Dar a cor. Clara. E se for numa argamassa escura. Não é assim muito fácil. Dar a cor. Clara. Ah. Mas você vai pintar. Sim. Mas se você tiver um piso. Eu tenho que explicar isto para você. Se você colocar um piso. Até um porcelanato. Se cair algo por vezes. Ou um martelo. Ou qualquer coisa na nossa casa. Também vai quebrar. E vai deixar a marca no piso. Se cair algo aqui. Isto também. Vai quebrar. Não é? O que é que acontece? Como tem a cor. Total. Clara. É mais fácil. Você arrumar. E não ficar a notar. Do que se for uma argamassa. Uma argamassa cor cinza. Fica-se a notar. Com mais facilidade. Onde caiu qualquer coisa. Onde quebrou. Por isso. Eu. No piso. Usar argamassa AC3. Você entenda. Como você quiser. Na parede. É um tipo de trabalho. No piso. É outro. Só que o trabalho. Que eu estou aqui a fazer. As pessoas. Às vezes. Me perguntam. Em outros vídeos. Que eu tenho. Ah. Eu posso fazer isso. Na parede. Posso fazer isto. No piso. Então. O que eu estou aqui a fazer. Se você não sabe. Pode fazer. No piso. Eu mostrei. Onde é que eu estou. A assentar este trabalho. Pode fazer. Direto na parede. Direto no tijolo. Direto no. No azulejo. Então. Este é um trabalho. Que dá para tudo. Fica um pouquinho mais caro. Porque é argamassa AC3. Mas acontece. Que se eu for. Num. Numa casa. Num pósito. De material de construção. Por vezes. Eles têm. Um saco de argamassa. Que esteja arrebentado. Furado. Como é que fala. Eles vendem. Por metade do preço. Então. Eu faço um trabalho. Bem feito. Muito. Com muita economia. Então. Agora. Eu tinha que falar isso. Não é. Agora. Eu vou aqui mostrar. Ó. Aqui já secou. A tinta. Que eu uso. Tinta. Fosca. Acrílica. À base de água. Está aqui. Ah. Porquê que está esta cor. Eu juntei. Um corante. Eu vou falar. E vou pintar aqui. Não é. Juntei. Um corante. Marrom. Castanho. Como se fala. Em Portugal. E deu esta cor. Esta cor. Que depois de secar. Vai ficar. Aqui está mais pura. Não é. Mas depois de secar. Vai ficar uma cor. Como ficou a argamassa. Ó. Ah. A dona da casa. Acabou por querer. Querer o rodapé. Também em madeira. Eu não mostrei. Aí a fazer o trabalho. Mas é igual. Como fazer no chão. É jogar aqui. Fazer o negócio. O efeito. Dos nós com a vassoura. É igual. Então aqui. Eu falei. Não é. Agora eu já mostrei. Como é que eu vou pintar todo o piso. Vou parar. Para depois vir no passo seguinte. Eu queria falar. Região. Falei religião. Mas deu para entender. Não é. Pessoal. Eu não tinha falado. Depois de eu passar lixa. Para tirar pequenas rebarbas. Eu sempre passo um borrifador com água. Em tudo. No caso. Se eu estiver a fazer uma parede na rua. Ou um piso na rua. Eu jogo mesmo a mangueira de água. Dá mais. Eu acho um trabalho mais bem feito. Ou então você joga água. E com uma esponja mesmo. Você tira alguma água que fique. Isso é um trabalho bem feito. Tem que deixar bem limpo. Sem poeira nenhuma. Para depois vir com a tinta. E na tinta. Uma boa tinta de piso. No caso. Eu comprei a tinta mais barata. E eu junto. Como em todos os meus trabalhos. Eu falo aí nos meus vídeos. Eu junto 10% de cola branca PVA. Que é bem barata. E a tinta fica por vezes. Para mim. Fica tão boa ou melhor. Que a tinta de piso. Porque até mais. Pega melhor. E é um. É mais económico. É isso que eu quero passar. É fazer algo bem feito. E com a tinta. Bem pessoal. Secou a tinta. Sempre tem que dar um fundo de tinta. Como eu já falei. Agora estou a passar resina acrílica. Base d'água. Eu não vou falar marca. Não sou patrocinado por marca nenhuma. Tem muita resina boa. Dá para ver aí. Seca rápido. Para mais hoje aqui em São Paulo. Está a mais de 30 graus. Aqui onde é bom. Está bom demais para este trabalho. Ela fica meio leitosa. Mas olha. Olha aqui. Em dois ou três minutos. Ela seca. E depois. Vocês vão ver. Porque é que eu faço isto. No passo seguinte. Vai compreender porquê. Aí eu vou fazer na casa toda. No final eu vou mostrar toda a casa. Tem 10 metros quadrados. Pessoal. Vamos lá. Um corante marrom. Marrom ou castanho. Como fala lá no meu Portugal. Misturado com um litro de resina acrílica à base d'água. Foi a mesma resina que eu coloquei antes. Que era em colore. Eu coloquei o corante. Ó. Já fiz aqui um pedaço. Está a saber aqui. Né? Agora vem de seguir. Para você ver. Aí você vê. Porque é que eu coloquei a primeira resina antes. Para a resina entranhar na tinta. Para agora. A gente brincar com isto. E você vai ver. Que eu mesmo. Em outros trabalhos. Eu uso o pincel pequeno. Para fazer os rejuntos. Com o pincel. Né? Então aqui. Ah. Lembrando. Se você quiser. Mais cor. Se você. Coloca mais. Se você quiser outra cor. Esta. É. O mais fácil. Que eu fiz. Porque eu sei. Que tem. Muitos inscritos aí no meu canal. Que não sabem o que é. Gel. Como eu faço. Gel embelecedor de apetitos decorativos. Que eu faço aí. Muitos trabalhos com gel. Então. A resina. Não é que seja mais cara ou mais barata. Eu fiz isto. Para. Aquelas pessoas que não conhecem o gel. O que é mais cara ou mais barata. E para simplificar. Eu aqui. Não foi só por causa de isto ou daquilo. É para simplificar. O que é mais cara ou mais barata. Ontem mesmo. Uma senhora. Eu vejo alguém que fala. Fiz e aprendi com você. Isso me deixa muito feliz. Então. Aqui eu tenho um pano. Que devia estar branco. Mas já não está branco na farmácia. Porque eu fiz aí um pedaço. E o pano. Já tem. Já está meio sujo. Então. Agora eu quero mostrar. Eu depois venho mostrar o final de tudo. O final eu vou dar outra camada de resina. Por cima desta. Eu vou mostrar ali como é que está. Como é que está aquela ali. Já secou. Eu no final vou dar outra camada por cima. Não muda a cor em nada. É só para deixar mais resistente. E vou mostrar quando estiver tudo pronto. Mais um trabalho terminado. Este. Eu acho. Que é mais fácil. Que todos os outros que eu fiz antes. Feito com vassoura. Sim. Feito com vassoura. Estou muito feliz. Por te ensinar a você. Agora. Eu vou mostrar. Como ficou. Todo o piso. São 10 metros quadrados. Embaixo. Tem todo o passo a passo. Eu escrevi tudo. Os produtos que eu utilizei aqui. Eu resolvi depois. Passar. Mais uma de mão de resina. Em algumas tábuas. Para escurecer algumas tábuas. Mas vou ter o prazer de mostrar para você. Mas antes de mais. Quero mandar um grande abraço para você. Que é inscrito no meu canal. E um grande abraço para você. Que ainda não é inscrito. Mas com certeza vai gostar. Vai se inscrever. E vai deixar aqui o like. E Deus abençoe você. Aí você vai deixar. E aí